No palco, uma linda apresentação, cheia de mensagens e de alegria. O governador, Ronaldo Caiado, assistiu ao lado da primeira-dama, Gracinha Caiado, e de representantes da OVG. Era o anúncio de uma noite especial prestes a brilhar. É acesa a grande árvore, com uma porção de pisca-pisca colorido, e com a estrela guia no topo, para irradiar ainda mais. As crianças ficaram maravilhadas. Manuela e Pedro Henrique são primos e nunca tinham visto algo tão grandioso. É muito bonito, é muito legal, quando acenderam as luzes. Achei bonito, achei bonito e lindo, mesmo assim como ligou a luz. Deixe a luz da esperança brilhar. Esse é o tema do evento natalino desse ano. E aqui, no meio da Praça Cívica, a árvore de Natal encanta com seus 25 metros de altura. Em volta, mais de 500 mil lâmpadas de LED também simbolizam a magia do Natal. Para garantir um fim de ano um pouco mais leve, em meio a uma pandemia que assombrou o mundo inteiro. O governador deixou uma mensagem de força a todas as famílias que sofreram com as perdas e não estarão mais com os entes queridos. A elas podem saber que nós sempre estivemos ao lado, sempre nos comunicando, levando a elas, todas elas, as nossas condolências, a nossa solidariedade num momento tão difícil como esse, e sabendo que todos nós, na vida, às vezes, temos que enfrentar momentos muito delicados como esse, que é a perda de um ente querido. Mas apesar de um ano triste, pesado, a intenção foi iluminar os corações, aproximar as famílias para uma data tão importante que é o Natal. O nascimento de Jesus Cristo e que nos faz reacender a esperança por tempos melhores. Está na união, mesmo com as máscaras, está na solidariedade. A OVG e o governo de Goiás vão distribuir mais de 500 mil brinquedos e somam um ano inteiro de muita ajuda ao próximo. Eu tenho que agradecer todos os dias a solidariedade do goiano. Só este ano a OVG fez mais de 3 milhões de atendimentos. E agora nós vamos levar os meninos mais carentes do estado, mais de meio milhão de brinquedos. Isso é solidariedade. Isso é cuidar do próximo. E nas praças agora, as luzes também iluminam quem passa. Na Atamandaré tem um túnel iluminado. E na Cívica, mais uma porção de enfeites. Até projeção nas paredes do Palácio das Esmeraldas e coral virtual no telão. E as famílias podem sair de casa e contemplar toda essa decoração de Natal. Quem sabe esperar que 2021 seja diferente. Essa decoração ficou muito linda e isso traz uma leveza, uma alegria, com certeza. Esperar realmente um ano de luz e esperança? É, a população acho que mundial espera por essa esperança, né? Que com o nascimento de Cris, que é a proposta de esperança para o mundo inteiro, a gente vem aqui para remeter essa ideia de que o amanhã será um dia melhor. Mesmo diante de um processo de pandemia, nós temos que dar oportunidade para as pessoas poderem ter ali momentos de reflexão, mas ao mesmo tempo compartilhar com as crianças essa beleza, essa áurea própria do Natal. Aquilo que realmente motiva todos nós e traz um sentimento cada vez maior de esperança, de solidariedade, de amor ao próximo. Tão bom ser criança e enxergar o mundo sempre radiante e entender que o espírito do Natal é tão simples. Olha quanta alegria! O Natal, ele deixa a família junta, toda alegre, feliz. É dia de harmonia, trocar presentes. Feliz Natal!